Depois da morte de uma mulher de 34 anos, atingida por uma linha de serol em Florianópolis, em várias cidades do estado, várias mobilizações estão acontecendo. Inclusive, autoridades de trânsito e segurança de Itajaí estão promovendo ações de conscientização da população sobre o uso de pipas com linhas de serol. A Blitz tem a intenção de informar e sensibilizar a população. Confira as informações. A Blitz Educativo ocorre em três pontos da cidade. Para nos dar mais detalhes a respeito disso, é que comigo, Robson Costa, ele que é o coordenador de trânsito. Robson, o que vocês estão abordando, então, com as pessoas que estão parando aqui nessa Blitz? Essa é uma Blitz em parceria da Secretaria de Segurança, CODETRAN, né? A nossa Guarda Municipal, Polícia Militar e Polícia Civil. O nosso objetivo é coibir o uso do serol na cidade de Itajaí. Essa é uma brincadeira muito sem graça, ocasiona acidentes, e a gente tem que acabar com esse tipo de situação na cidade de Itajaí. O que levou vocês a promover essa ação? Tivemos já, ano passado, campanhas educativas dentro das escolas. Tivemos esse ano também alguns registros de acidentes, nada grave, né? E também o caso aqui em Santa Catarina de um óbito. Então, isso chamou mais a atenção ainda para a gente estar cada vez mais intensificando essas ações. E lembramos que as denúncias podem ser feitas através do 190 e do 153. Voltamos ao estúdio. Tchau.